Estamos aqui no primeiro encontro de canoais Primeiro encontro brasileiro de canoais, primavera do leste O meu primo David, e aí David? O que você está achando aí? Muito mal aqui, UFM Olha a disputa lá, olha Acabou de tomar Eu venho pelo lado de trás, eu venho pelo lado de trás, tudo bem complicado Vem ver o próximo, eles vêm vencer no delegado, eles vêm fazendo a foto Tá quase morrendo Tá quase morrendo Curiu em cabeça Mas curiu em cabeça Olha que bonito Fala que legal Fala que legal Fala que legal Aí vai crescer o bonito ali, vai crescer o fete Burstos Nacional Vamos ver, tá um cheio aí pra galera aí David Vamos ver, galera Vamos ver a nossa galera aqui